Descer comigo e se misturar com as águas do rio Então pulirei como na mão curada Eu abro mão de tudo que sou Só pra servir, ó meu Senhor Eu abro mão de tudo que sou Só pra te adorar, Senhor Se você veio adorar, então adora Senhor, quebra o meu orgulho Eu quero descer